Quantas lutas silenciosas passamos e ninguém vê, são fardos que pensamos não suportar, lutas que achamos incapazes de lutar e situações impossíveis de vencer. Quantas lutas em secreto passamos onde somente Deus sabe o que passamos, sentimos e enfrentamos. Aquelas noites sem dormir, o choro escondido, o dormir mais cedo para o dia terminar logo e o sorriso que esconde a angústia. Quem nunca precisou de uma palavra de ânimo e não havia ninguém? Quem nunca precisou de um abraço e se viu sozinho? Quem nunca foi dormir mais cedo com o desejo do dia, amanhecer logo e trazer alívio? A vida é assim, nem sempre os dias são fáceis e isso acontece com todos. Ninguém está livre de lutas, mas a diferença é que alguns deixam transparecer e os outros escondem para lutar em silêncio e se refugiar em Deus. Essas lutas silenciosas são as mais difíceis, são aquelas que julgamos que irá nos matar e até tirar o restinho da força que ainda existe. Ei, sua luta não é abismo para te fazer cair, mas degrau para te fazer subir. Deus sabe até aonde seus passos podem chegar, sua força aguentar e sua fé te manter de pé. Ele nunca te levará até onde a sua força não possa estar. Ele sabe o que tens passado e melhor ainda, ele tem a providência para tudo. Isso é aprendizado, é ensinamento, é testemunho para ajudar a outros que como você irão lutar. A sua vida não é feita somente de lutas, tem história boa para contar também. Se até aqui você está de pé, isso não é sorte, mas é a mão de Deus que tem te ajudado. Então não perca o seu tempo reclamando, mas ganhe tempo em agradecer. Mesmo não entendendo o que acontece, siga em gratidão, pois Deus é contigo. O melhor está por vir. Ele tem planos perfeitos que te levarão a lugares altos que nunca imaginou chegar. Vai valer a pena lutar e mais ainda, sair vitorioso dessa luta. Deus vai enxugar suas lágrimas e colocar um lindo sorriso. Sua fé por ele será honrada. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.